Música Tem um assunto que eu descrito pra você já faz muito tempo, que é como as grandes empresas de comunicação do país estão inflacionadas. E por inflação me refiro simplesmente ao tamanho delas. O que acontece? Uma empresa normalmente vai ter a capacidade de ter um alcance X. Só que no Brasil nós tínhamos muita injeção de dinheiro público sem sentido em empresas, o que permitia que elas tivessem um alcance maior do que elas poderiam lhe dar. O resultado disso é um quadro de funcionários muito amplo e uma influência grande o suficiente pra intimidar a concorrência. Porque é difícil pra você que não tem dinheiro ou tem uma renda consideravelmente menor competir com essas empresas grandes que mesmo se fizerem tudo errado vão ter sempre um salvaguarda do governo. O que está acontecendo agora no Brasil é que como o atual governo cortou, digamos, essas bolsas de jornalismo, que é aquilo que a gente costuma se referir como a fonte secou, as empresas estão sendo obrigadas a retornar o seu tamanho original. O exemplo mais clássico disso é a Globo, que está demitindo funcionários, alterando as regras, os contratos com os que ficam e reduzindo os salários. Qual é a retórica que essas empresas costumam dizer nesses casos? Que o dinheiro público era necessário para fazer com que as empresas de comunicação pudessem operar. O que é uma mentira. Se vocês pegarem nos Estados Unidos, onde a concorrência é bem mais brava, vocês verão que não existe uma emissora de TV tão grande e tão impotente quanto a Globo. Existem emissoras na costa leste, existem emissoras na costa oeste, existem TVs menores com competitividade em cidades pequenas e nenhuma empresa é hegemônica ao nível nacional. Agora vamos pegar outro exemplo que é na Inglaterra. A BBC, que é a TV estatal, praticamente domina o mercado. E vocês podem entender aí o ponto que eu quero chegar. Com a falta de dinheiro público, as empresas vão ter que reduzir suas operações até o ponto em que ela seja financeiramente sustentável. Isso vai incluir desinvestimento em alguns projetos e certas áreas que fizeram dominadas com facilidade por essa empresa vão ficar livres para concorrência. Então imaginem o pessoal do Rio de Janeiro, que é um local praticamente dominado pela Globo, finalmente tendo alternativas de comunicação. Claro que no país da burocracia isso não vai ser uma maravilha. Isso precisa ficar bem claro. Mas é o primeiro passo para uma concorrência saudável. Enquanto isso, as grandes emissoras estão chorando, espelhando e dizendo que estão sofrendo censura. Só que o que vai acontecer? Esse mercado aberto, o mercado não deixa vácuos. Então tem muito espaço para novas e pequenas empresas empreenderem nesse ramo, fazerem dinheiro e levarem mensagens com outro tipo de valores, outras ideias para um público que está ansioso por recebê-las, que nada mais é que viver o mercado. Vejam o exemplo da Record, que nos últimos anos começou a investir no segmento de novelas. Um espectador médio, que seria, digamos, uma empregada doméstica, uma pessoa de menor poder aquisitivo, cuja única felicidade na vida é acompanhar o capítulo de diário da novela. Agora ela não precisa mais se limitar ao conteúdo oferecido pela Globo e pode optar por outras emissoras que oferecem conteúdo. Aí ela vai ter o direito de julgar qual conteúdo ela acredita que seja melhor e assistir eu de acordo. Agora, se a gente está usando o argumento de novelas e eu não quero transformar isso em uma discussão sobre a qualidade das novelas, mas se a Record faz conteúdo baseado na Bíblia está ganhando audiência em cima da Globo e no horário de novelas, isso certamente quer dizer alguma coisa. E num ambiente saudável, qualquer emissora prestaria atenção nesses dados que reagiria de forma a recuperar essa fatia do mercado. Outras emissoras podem ver que o mercado de novelas não é tão hegemônico, investir pesado também e ganhar uma fatia desse público. E aquela coisa, se várias empresas oferecerem um serviço, cabe ao consumidor escolher qual quer consumir e recompensar ela de acordo. É o mesmo princípio do monopólio estatal que a gente aplica na Petrobras. Deixar o mercado se regular e o mercado ser livre para decidir o que é bom e o que não é. Nesse cenário, e é um cenário hipotético adianto em que as empresas são recompensadas por fazerem as coisas direito e penalizadas por não fazerem, se a Globo insistir nesse conteúdo que a gente sempre reclama aqui, conteúdo de lacração, conteúdo de esquerda, coisas que nada tem a ver com a realidade, eles vão ser punidos por isso. Claro que o nosso sistema brasileiro, a comunicação envolve muito poder, envolve muito lobby, envolve vários fatores, que é até difícil de dizer todos aqui, e isso não deve acontecer. Jornais como a Folha de São Paulo, o Estadão, esses que recebiam mais dinheiro, também vão ser obrigados a limitar a sua tiragem. Ou seja, vai ter menos exemplares deles nas ruas. E aí a gente pode ver, vai faltar exemplar da Folha de São Paulo para alguém? Provavelmente não, porque esses jornais, eles já têm os dados de quantos exemplares eles vendem, e quantos exemplares eles precisam para não deixar ninguém com vontade. Então, quando eles têm dinheiro, eles podem simplesmente imprimir mais cópias, imprimir jornal é caro, fica você sabendo para quem recebeu isso. Mas eles podiam se dar esse luxo, porque eles recebiam mais dinheiro. Agora, com menos dinheiro, eles vão voltar de novo ao seu tamanho original. Vai haver demissões? Vai. Vai ter jornalista na rua? Vai. O mercado vai passar por um processo horrível de adaptação? Com certeza. Mas isso é bom para empreendedores, que vão ter espaço para criar novos produtos, e deixar a sociedade julgar o que deve, o que não deve ser produzido. A proposta inicial era terminar esse episódio com uma reflexão sobre o jornalista no meio desse turbilhão, mas por ser um assunto complexo, nós vamos deixar ele para um outro momento. Se você gostou desse conteúdo, lembre-se de mostrá-lo para alguém que ainda não conhece, e se inscrever nos canais como o Spotify e o YouTube. Todos os links estão na descrição. Obrigado a todos e vejo vocês na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho